Só que é tão bom, tão bom, tão bom, que é aquele segredinho que eu não posso revelar, porque senão vai dar problema. Mas quase revelou tudo, legal, muito bom. Ei, tá procurando como viver na internet, mas parece que todo mundo consegue, menos você? O problema é que essas estratégias secretas surgindo toda semana só estão te distraindo. Entender como funciona o digital e usar um método que já tá validado é o que vai te dar ganhos consistentes. E no curso desse cara, você aprende isso. Pra saber mais, primeiro link na descrição. O que é a contingência? Então o que é a contingência? Vai acontecer da plataforma de anúncios te bloquear e te impedir de trabalhar. Contingência, se você pesquisar no dicionário, é contingente. Isso é a palavra do exército, o exército tem contingente, ele tem contingente de soldados, são vários soldados. Vai pra guerra um monte, se morrer um tem 50 mil. Então a contingência é igual, você vai pra guerra, vai pro anúncio, vai pro campo de batalha, você precisa ter várias contas de anúncio, você precisa ter uma contingência de contas de anúncio, várias opções. Se você perder uma, você continua com várias outras. Top. Top mesmo essa. Inclusive, eu tava aqui pensando, olha, o Rafael Melo 33 perguntou, como ele faz a contingência dele? Ele começou a responder, eu falei, merda. Perdi minha próxima pergunta aqui da caixinha. Tá, então, eu criei, isso é uma coisa que só eu tenho. Opa, exclusividade. Puro. Só que eu nunca vendi isso, eu uso isso há mais de um ano. Eu uso isso pra escalar ofertas e pra vender sem nenhum problema. É uma coisa que eu acompanho todo mundo no mercado que tem resultado. E a gente realmente descobre quem tem resultado, a gente consegue descobrir, porque a gente tem ferramentas espiãs de anúncio. E eu sei quem é o dono do anúncio, eu também sei descobrir o dono. Então eu conheço todo mundo que vende e tem resultado no mercado. Nenhum deles usa isso ainda, e eu ainda não compartilhei, porque eu tenho medo de isso parar de funcionar. Eu não vendi isso ainda, e eu não vou vender porque eu tenho medo de vender isso pras pessoas. Talvez um dia eu entreguem de graça, e isso não funcionar mais, entendeu? E as pessoas terem pagado e depois não conseguirem usar. Mas o que eu uso hoje, só eu uso, é uma contingência que eu chamo de contingência eterna, tá? Resumindo pra vocês, e pra você que não entende, é uma maneira muito simples pra você conseguir entender. Eu trabalho com cinco perfis, tá? Então eu tenho cinco perfis. O que é cinco perfis? São cinco perfis pessoais que são exigidos pelas empresas de anúncio pra você começar a anunciar. Então as empresas de anúncio entendem que por trás de um anunciante tem uma pessoa. Então o Google exige um perfil, o Facebook exige um perfil, o YouTube exige um perfil, o Instagram exige um perfil. Então eu tenho cinco perfis, são as pessoas por trás dos anúncios. Todos esses perfis estão em meu nome ou em nome da empresa, de pessoas da empresa, de funcionários da empresa. E esses cinco perfis, dentro deles eu crio um principal e quatro anunciantes. E eu desenvolvi um método de contingência que no meu perfil principal, no meu perfil matriz, a gente é assim que a gente chama o matriz, o dono da parada toda. Meu perfil matriz, eu coloco dentro dele, eu guardo dentro dele várias contas de anúncios e várias BMs reservas. Crio uma contingência mesmo, compro um monte, crio um monte, eu também sei criar a BM infinita, crio infinitas contas nele. E aí nos outros, eu apenas forneço as contas deles para os próximos perfis. E aí quando uma conta cai, quando dá algum problema, eu removo ela e continuo com os cinco perfis. Eu não vou poder explicar perfeitamente tudo o que é, porque senão as pessoas vão começar a usar e talvez pare de funcionar. Esse é o meu maior medo desde que eu criei isso daí. Porque é um negócio tão bom que com cinco perfis eu consigo trabalhar o resto da vida. Por isso que eu dei o nome de contingência eterna. Contingência eterna é contingência infinita. Porque você nunca vai precisar criar ou procurar perfil. Com cinco você trabalha o resto da vida. Só que é tão bom, tão bom, tão bom, que aqui é esse segredinho que eu não posso revelar, porque senão vai dar problema. Mas quase revelou tudo, legal, muito bom.